Mas assim, você, como você se relaciona com o seu animal de estimação? Cerca de 40 milhões de brasileiros vêm com seus cães em casa e muitos não sabem como melhorar o seu relacionamento com o bichinho. Por isso, a gente trouxe aqui o Rafa Leixo, no programa. Ele é adestrador de cães e vai nos apresentar o método Talking Dog Movement, onde o cão se comunica com o dono através do uso de botões. E, ó, ele não está sozinho. Vocês já viram. Eu vou pedir para ele apresentar a companheira dele. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Eu posso dar um abraço? Pode, fica à vontade. Hoje é dia de bagunça. Apresente ela para a gente. Apresente, apresente. Gente, essa daqui é a Scully. A Scully está comigo desde os seus três meses de vida. Hoje ela já tem seis anos. Participa de todas as cachorradas que a gente faz. Então, todos os projetos, tudo de novo que chega, é a minha melhor amiga. Que linda que ela é! Como é que você começou a fazer essa coisa de adestramento de cães? Putz, isso começou lá atrás na minha vida. Eu tive uma experiência com cavalos. E aí o mundo mudou, né? As coisas viraram. Eu não conseguia mais ir ao espaço. E aí, depois que eu cresci, fiz faculdade, fez, aconteceu, surgiram os cães na minha vida. E aí, já faz um tempão que eu trabalho com cães, com milhares de alunos, graças a Deus. Muitos resultados de sucesso. Que demais! E muitas coisas muito legais. Esses cães mudam as nossas vidas, são transformadores. Conte pra mim sobre esse método. Legal. Que é tão diferente, tão chique aí. O que ele significa? O que ele é? Ó, é super legal. O Talking Dog, ele é um dispositivo. E esse dispositivo, ele tem a capacidade de nós gravarmos o que nós quisermos pra ensinarmos pro nosso cachorro. Então é como se nós déssemos voz a quem não consegue falar. É uma forma do cachorro se expressar. Foi criado pela Cristina Huger. E ela é especialista em AAA, Argumentative Alternative Communication. O que é isso? É uma comunicação alternativa. Ou seja, ela fazia isso com crianças e tinha muitos resultados. Aí ela pegou a Estela, que é a cachorrinha dela, e começou a treinar a Estela com dois meses de vida. A Estela hoje sabe 40 botões, mais de 40 botões. Então além dela formar frases, é fantástico. É fantástico. E isso surgiu na minha vida quando a Scully, nos seus auges, já fez um milhão de coisas, detecção, corrida e um monte de coisas. Ela foi diagnosticada com seis anos com artrose. Olha! Aí eu falei, entrei num desespero na minha vida. Ai meu Deus, e meu cachorro, o que ela vai fazer agora? O que eu posso fazer com ela, né? Que a nossa dúvida é essa também. Exato, e ela é um cachorro que necessita muito de interação. Então ela precisa muito, tá sempre com a cabeça cheia. Aí eu, como é que isso vai, o que eu vou fazer? Aí surgiu tal King Dog na minha vida, e a gente começou essa brincadeira, porque eu não gosto de falar que o adestramento é algo... Ah, é uma brincadeira. E ela tá indo super bem, a gente tá com dois botões. Será que a gente vai chegar na Estela? Não sei, vamos acompanhar. Mas deixei até um dos botões pra gente fazer aqui, começar aqui. Vamos, eu quero entender como é que funciona. Vamos? Oi, meu amor. Vamos, eu vou ficar perto de você. Vamos lá. Vamos vir aqui, né? Vem, senhor. Vamos. Mas acho que era legal você ficar na frente, mas vamos lá. Esses são os botões... Pode ver, é, fica aqui, ó. Vem cá, Scania. Isso. Esses são os botões, né? Então, a gente tem os botões, o básico e os intermediários. Os amarelinhos são os intermediários, tá? Que a gente vai colocando mamãe, papai, o Rafa, né? Então, eu gosto de chamar pelo nome. O Rafa, a Anne, que seria minha esposa, colocar o meu filho também. Então, aí começa a formação das frases. Mas, inicialmente, a gente começa com comandos básicos. Então, a Scania tem dois comandos, tá? Eu não vou pedir pra ela apertar, porque senão ela vai apertar lá. E a gente já sabe qual que ela vai apertar, né? Ela é morta de fome. Ah! Mas ela tem dois comandos básicos já introduzidos, que é o verde, comer, e o laranja, passear. Então, sempre que ela aperta, a gente faz essa ação, tá? E o comer, obviamente, ele é muito na rotina. Então, não dá pra ela ficar apertando toda hora o comer, porque não dá pra dar comida pra ela o dia inteiro. Então, ela come de manhã e ela come no final do dia. Vai chegando esse horário, por ela já ter esse condicionamento, já saber bastante, mais ou menos o horário, entre sete da noite, sete e meia, ela já começa a ir lá e comer, comer. Aí, a gente vem e oferece a comida pra ela. Mas, inicialmente, a gente começou com a oferta mais rápida. Então, pegava a raçãozinha, super fácil de fazer. A gente tem que desmistificar, porque as pessoas vêm, principalmente a Estela fazendo, a Estela faz 40 botões. Aí, ela fala, não, meu cachorro vai demorar muito. Exatamente. Aí, com uma raçãozinha, ela apertava, eu dava a comidinha, apertava e eu direcionava. Depois, a gente pôs a comida. Então, eu trouxe, a gente tem dois botões ainda do fácil, né? São dois comandos pra gente fazer. Então, o primeiro... Ela é muito engraçada. Ela fica só olhando pra ver o que eles vão pedir pra mim agora. Ela já sabe o que vai acontecer. Então, a gente tem duas opções, que são os próximos botões que eu vou colocar. Que é o petisco ou o brincar. Tá. Tá? Então, eu queria fazer aqui pra vocês verem como é que funciona. E aí, claro, você que escolhe. Não, você escolhe. Qual você acha que ela vai gostar mais? Eu quero que ela se divirta. Bom, ela vai se... Vamos fazer uma bagunça? Vamos. Ela vai pular, rodar aqui e... Vamos. Pode ser? Pode. Pode. Tá autorizado? Se a direção autorizou, então vamos nessa. Já autorizou. Ela nem falou, mas autorizou. Vamos lá. Como é que funciona o botão? Ele é assim, ó. Tem esse dispositivo aqui, vermelhinho. Aham. Tá? Aí, eu vou... Tá? Ele faz um sinal. Feito o sinal, eu gravo. Tá? Mas eu gravei errado. Então, eu vou gravar o brincar. 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 Tá bom? Tá. Então, tá colocado. Beleza? O que a gente vai fazer? Vou colocar aqui embaixo. Assim que a Scully apertar, eu vou direcionar ela pro brinquedo. Tá. Tá bom? Vou tirar a guia dela aqui. Oxi. Todo mundo aqui só de olho nela. Só pra ela não se enrolar. Scully, aperta pra mim. Brinquedo. Yeah! Muito bem! Demais! Solta. De novo. Paca pra mim. Isso! Muito bom! Ai, gente! Que coisa mais gostosa! Solta. De novo. Yeah! Muito bom, garota! E é assim que a gente faz. Gente, que gostoso! A gente tá colocando voz, né, pra ela. Tá, então, ao longo do tempo, como é que a gente vai fazendo? Tá vendo do jeito que tá montado aqui? Aham. Então, a gente vai deixando super fácil pro cachorro pra que ele não se confunda. Aham. Então, como é um botão novo, o que eu vou fazer? A hora que eu for juntar com os botões já antigos, eu coloco ele um pouco mais distante. O verde é o comer, o laranja é o passear e esse agora é o brincar. Colocamos ele aqui. Então, agora nós vamos treinar e condicionar durante alguns dias, 10 dias, 15 dias. Depende do cachorro, depende da Scully, olha lá. Ela gosta, né? Ela ama! Ela adora. E aí, depois a gente vai adicionando os outros. Que demais! A gente pode fazer mais um depois? Pode, claro. Pera aí que o Léo tem uma pergunta pra você, porque acho que o Léo tá morrendo de inveja da Scully. Porque ele fala que ele tem o Jack e o Jack é difícil de adestrar, né, Léo? É isso que eu ia perguntar pro Rafa. Rafa, todo cachorro é adestrável, todo cachorro é treinável, qualquer raça de cachorro é possível. Porque se eu ponho um botão desse pro meu cachorro lá, ele vai olhar e vai falar assim... Fui! Todo! E outra coisa, 40 botões, eu não sei se eu consigo fazer 10, né? Acho que eu consigo fazer 40, né? Excelente pergunta, Léo. Todos os cachorros... Ela tá apertando brincar toda hora, tá, gente? Ó, mulher, ó, vai brincar, vai. Todos os cachorros podem aprender, tá? Obviamente que com filhotes vai ser sempre muito mais fácil do que com cachorro adulto, mas ele também tem essa capacidade. Todo cão é possível ensinar a se comunicar através do Talking Dog com a gente. Que demais, gente! Eu adorei isso! Vamos fazer mais um? Vamos fazer o de comer, que aí eu vou dar um petisco pra ela. Ela troca o brinquedo pela comida, gente, mas tá tudo bem. Quem não? Esse aqui é esse? Tá bom, mostra pra mim qual que é o de comer. O de comer. Comer. Ah, tá, eu tô falando, pai. Comer. Que demais! Muito bom! Muito bom! Comer. 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 Ela já tá até falando, é esse aqui, esse aqui eu errei. É, no início, como a gente tá vendo, rola essa confusão, ela tá meio perdida. Tipo, o que que vai rolar agora? Vai ser um brincar? Vai ser um... Comer. Ela não tá perdida não, minha gente. Ela é maravilhosa. Então, no início, rola isso, tá? Essa confusão e quando a gente vai adicionando, vai acontecendo. Obviamente, quando o cachorro vai aumentando a sua capacidade cognitiva, porque a intenção é isso. É isso, né? É que o cachorro fique mais inteligente cada vez mais. Cada vez mais, mais inteligente. Ele vai formando as frases, formando as palavras, mostrando seus sentimentos, gostei disso, não gostei, chamando as pessoas. Apertando tudo agora, né? Agora desgringolou tudo. Gente, que maravilhoso. E quando a gente fala isso, você fala, você fica pensando, estou conversando com o meu cachorro. É basicamente. É basicamente, não é? É. Vai ter muito um... Escalina. Já deu, mulher. Vem aqui, senão eu acampalho aqui. Tem hora, TV, cara. Pode brincar. Mas é basicamente isso, tá? Essa era uma técnica que a Cristina utilizava com as crianças que não se comunicavam verbalmente. E aí elas se expressavam através disso. Então pensa, se com crianças dava certo, ela colocou na Estela, comprovou que dá certo, ela já aplica até em cavalos. Gente, que incrível. Então é fantástico, é incrível mesmo. E é um condicionamento, né? Pensando a grosso modo, o cachorro está sendo condicionado a isso. E depois, com o tempo passado, esse condicionamento, aquilo vira uma memória longa. Então ele fica na memória. Agora o inicial que a gente fez é uma memória curta. Ela sabe que ela vai ganhar, que vai acontecer. Passado isso, ele vira numa memória longa. Aí ela fala assim, peraí, eu quero brincar. E ele está sentado no sofá. Eu vou fazer ele levantar e vir brincar comigo. Aí ela vai lá, vai no roxo brincar. Aí clicou, aí eu tenho que levantar, cara. Ela está falando. Ela está falando, ela está pedindo. Ela está pedindo, é. Que demais. A gente tem esse videozinho da Estela. Vamos passar para a gente assistir, para você mostrar lá. A Estela aí está formando uma baita frase. E a Cristina, né? Que é quem desenvolveu o método. Ela responde também pelos botões. Ah! É, ela clica nos botões e responde. Gente, que incrível! E a Estela tem um dos vídeos que é muito legal. Que ela fala assim, a Cristina estava brincando. Ou fazendo alguma interação com o filho. E ela fala, ah, eu gostei muito disso. É. E aí a Cristina vai e responde. E a Estela, é a forma de comunicação que a Estela usa com a Cristina. Ó, eu te amo. Gente. Se eu já acho que eu falo com os meus quando ele vira carinha para mim, imagina se ele aperta o botão. Muito, né? É, exato. Porque a gente já sente que eles falam com a gente, né? É, é o que ela traz. É o movimento, né? Que é o Talking Dog. O Talking Dog Movement. Que é o movimento da gente dar voz aos cães. E a gente conseguir entender cada vez melhor. Então, quanto mais nós praticarmos, quanto mais nós colocarmos isso, incentivarmos o nosso cachorro a fazer e evoluirmos, maior vai ser a capacidade cognitiva do nosso cachorro, mais esperto ele estará e será. E maior vai ser a nossa interação e comunicação com o nosso cão. Quando a gente fala, né? Que, ah, mas o cachorro, o cachorro, ele é só um animal, ele não pensa, ele é tudo balela, né, Rafa? Exato. Sem dúvidas. Pô, não tenho o que falar, né? Não tenho o que falar. Esse é mais um dos projetos dos quais ela já participou comigo, fez detecção na época do Covid. Bom, tem tanta coisa e cada vez que eu, vou falar, coloco algo novo nela, ou apresento algo novo nela e ela faz, eu me surpreendo com a capacidade que o meu cão tem. E não é só o meu cão, todo cão é capaz de fazer isso. Basta a gente querer e treinar, obviamente. Que incrível. Será que você pode voltar pra gente ensinar, né, pra gente aprender algumas técnicas básicas a princípio? Como, né, às vezes muita gente também adota os cãezinhos ou tem os cãezinhos mais novinhos e o pessoal fala assim, ah, mas eu não consigo de jeito nenhum que ele faça xixi, por exemplo, no lugar certo. Vamos. Sem dúvidas. Vamos fazer uma série com ele, Dê, porque a gente, é legal as pessoas saberem um pouquinho como é que a gente cuida dos nossos cães. Super top. Além disso, você também ensina pessoas que querem levar isso pra profissão, é isso também, né? Ensino também. Que demais. Hoje, além de donos, tutores, pais, mães de cães, a gente também consegue ensinar pessoas a se transformarem em adestradores. Que legal. Em treinarem cães. São mais de 10 mil alunos já hoje. Que demais, Rafa. E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Porque a gente aqui gosta muito dos pets, gosta muito dos animais. Ela é vidrada nele, gente. É muito bonito. Ela é vidrada na comida, né? Fala assim, eu sou muito esperta. E é muito bonito esse tipo de trabalho que respeita, valoriza. Exato. Não é essa questão de humanizar, é a gente valorizar os dons que os pets têm, que os animais têm, porque eles são criaturas incríveis, que merecem muito carinho e muito respeito. E quanto mais a gente conseguir entender essa linguagem, acho que mais humano nós vamos ficar, não é não, Rafa? Sem dúvidas. É exatamente isso que você falou. Não é humanizar. É uma forma de comunicar, de nós nos comunicarmos com eles e de eles se comunicarem com a gente. Fantástico. Adorei. Scully, você é linda, viu? Muito linda. É, você tá querendo apertar algum botão, é isso. A gente tá entendendo. Até a próxima. Você volta? Volta, Fala. Só me chamar que eu venho. Então, combinadíssimo. Você de casa, aproveita para seguir o Rafa na internet, ó, o Instagram, arroba Rafa com PH, se tá aparecendo aí pra você, rafaleixo.doglion, é isso? Exatamente. E o telefone, o DDD é 61981458003, mas você fica em São Paulo. Eu fico em São Paulo. Tá. Esse é o telefone exclusivo do pessoal do Talking Dog, tá? Mas lá nas minhas mídias sociais também você encontra tudo sobre o Talking Dog, os meus treinamentos, a interação que a gente faz nos stories lá todo dia, eu, ela, com meu filho, meu filho de dois aninhos e pouco, vai lá e aperta, botão verde, aí ela aperta, aí ele dá a comida, é uma delícia. Que demais, gente. Incrível, incrível. E a gente pode ter em casa, tranquilamente. Facinho. Facinho. Adorei. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Adorei. Legenda Adriana Zanotto